Na-na-na-na 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 Posso ver como andas Posso imaginar os seus pensamentos Você diz que não dá mais Não dá pra viver assim Você diz que as lutas não têm fim Você chora calado E não sabe o que diz Sou Jesus e vou te fazer feliz Se passares pelo fogo Ele não te queimará Se passares pelas águas Elas não vão te afogar Sou eu quem te conduz E te carrego com minha forte mão Sou Jesus e te faço um campeão Mas se queres saber Quem anda contigo tu vai saber Sou o mesmo que na cova dos leões A Daniel livrei Se você crer A minha glória você vai ver Fui eu quem te escolhi Vitorioso te farei Eita Deus maravilhoso Deus grande Deus poderoso O que Jesus disse pra Marta lá em Betânia Jesus disse Se creres Verás a glória de Deus Bom dia meus amados A paz do Senhor Jesus Meus irmãos e irmãs Nossas ovelhinhas queridas Deus abençoe vocês Poderosamente Inscreva-se no canal Compartilhe a oração da manhã Nos ajude a fazer a obra de Deus A paz do Senhor pastora A paz do Senhor pastor A paz do Senhor povo de Deus Segunda-feira Segunda-feira entregue Aquele que nos fez Que deu vida Para que nós estivéssemos aqui hoje Uma segunda-feira Que você olhe pro alvo E agradeça por mais Uma permissão De tocar e olhar pro alto Que é Jesus Cristo Que cuida de mim e de você Bom dia, bom dia, bom dia Bom dia E diga Jesus Muito obrigado Por mais um dia de vida Amém, glória a Deus Vamos trazer a mensagem de hoje Para o seu coração Mensagem de Deus Para a sua vida Meus amados, queridos irmãos Nós queremos hoje Falar a respeito De algo muito importante Para o povo de Deus De algo que vem falar O seu coração Que é sobre coração quebrantado Ter o coração quebrantado Significa reconhecer Sua própria fraqueza A pessoa que tem o coração quebrantado Não depende mais de si própria Mas sabe que precisa de ajuda Para ser restaurada A Bíblia diz que Deus salvou E restaurou Quem tinha coração quebrantado Quebrantado significa Partido Quebrado Ter o coração quebrantado É se sentir partido por dentro Saber que algo não está bem Em sua vida Quando alguém tem o coração quebrantado Reconhece que é fraco E que precisa de ajuda Em seu sofrimento Suas próprias forças Estão esgotadas E não pode depender Mais de si mesmo Você veja que Davi No Salmo 51 Ele diz para Deus Eu sei Deus Que um coração quebrantado E contrito O Senhor não desprezará Ele diz Senhor restaura em mim Senhor restaura em mim A alegria da salvação Senhor restaura em mim Os ossos que tu quebrastes Deus quebrou os ossos de Davi? Como assim? Ele estava falando da dor Que ele estava sentindo Porque não estava sentindo Deus mais como antes Porque ele havia pecado Ele havia adulterado com Bate-seba E premeditado a morte de Urias Ele tinha sofrimento Tristeza Havia uma doença na alma Ele sentia a perseguição Ele estava vivendo aquele pecado Todas essas situações Deixam qualquer um de nós fracos Com pouca resistência As dificuldades Deixam o coração quebrantado Porque são pesadas Para qualquer um de nós Quantas vezes a gente não diz Não estou aguentando mais Já não suporto mais Pois é É nessa hora Que é a hora de Deus Agir em nossas vidas A Bíblia diz que Deus está perto de quem Tem um coração quebrantado Salmo 34, 18 Ele não nos abandona Na hora da fraqueza Nem no sofrimento Aleluia Porque ele é pai Quando estamos na presença de Deus Não precisamos fingir Que somos perfeitos Temos tudo em ordem Não, não precisa disso não Podemos ser honestos E contar para Deus O que realmente está acontecendo Com o nosso coração O Senhor terá misericórdia De quem é sincero Deus Ele sara o coração ferido Está no Salmo 147, 3 Quando temos o coração quebrantado Entendemos que somos Inteiramente dependentes de Deus Estamos mais perto De receber a ação de Deus Em nossa vida E colocamos toda a nossa esperança nele Todas as outras coisas Em que antes confiávamos Falharam Mas Deus nunca falha O coração quebrantado Se volta para Deus E recebe sua restauração Na profecia de Isaías Capítulo 61 Versículos de 1 a 3 Jesus é apresentado Como o enviado de Deus Que vem para cuidar De quem tem o coração quebrantado Através de sua morte E ressurreição Jesus nos deu acesso Ao perdão Ao consolo A restauração de Deus Graças a Jesus Quando temos o coração quebrantado Podemos nos aproximar de Deus E ele conserta o que está partido Precisamos entender isso Veja, o rei Davi Era um homem de Deus Passou por tempos Em que o seu coração Estava quebrantado Mas apesar de se sentir fraco Davi encontrou Consolo e força em Deus Antes de se tornar Rei de Israel Davi viveu algum tempo Como fragido Porque o rei Saul Queria matar Certa vez Ele se escondeu Entre os filisteus Que eram inimigos Dos israelitas Mas alguns filisteus O reconheceram Como o guerreiro Que tinha matado Muito dos seus homens Davi ficou com medo E para escapar Fingiu-se de louco E eles o deixaram embora Essa situação Claramente deixou Davi Abalado E ele escreveu Salmo 34 Para agradecer a Deus Pelo livramento Neste salmo Ele reconheceu Que Deus cuide De quem tem o coração Quebrantado E se sente abatido Salmo 37 Ou melhor Salmo 34 Versículo 17 e 18 Na sua tristeza E humilhação Davi viu a mão de Deus Agindo em sua vida Mais tarde Quando já era rei Davi cometeu Um pecado muito sério Ele cometeu Adutério com uma mulher Chamada Batseba E para encobrir O que tinha feito Ele orquestrou A morte do marido dela Deus enviou O profeta Natan Para confrontar Davi Com seu pecado E ele reconheceu Que tinha feito E que tinha feito Algo muito errado Seu coração Ficou quebrantado Quebrado Sofrido Davi sofreu As consequências Do seu pecado Mas foi perdoado Por Deus Porque ele se arrependeu Quando seu coração Ficou quebrantado Ele reconheceu Seus erros E se voltou De coração Para Deus Como resultado Desse acontecimento Davi escreveu O Salmo 51 Explicando Que ter um coração Quebrantado E arrependido É melhor Do que qualquer Aparência exterior De religiosidade Esse está No Salmo 51 Versículos 16 E 17 Nós podemos Aprender com essa História do rei Davi Que o rei Davi Sofreu muito Passou muitas Humilhações Tentou levar A situação De qualquer jeito Mas não conseguiu Porque Deus Tinha para ele Algo melhor Davi orava Se arrependia Buscava a Deus E chorava muito Buscando a Deus Em sua humilhação Davi viu Que realmente Ele precisava Ter o perdão De Deus Senão Ele não tinha Jeito nenhum De superar Todas aquelas Dificuldades Tudo isso Trouxe a Davi Exatamente isso Senhor eu sei Que o Senhor Não despreza Um coração Quebrantado E contrito Eu sei Deus Que o Senhor É grande E o Senhor Perdoará Os meus pecados E Deus Perdoou 1 Coríntios Capítulo 1 Versículo 25 Porque a loucura De Deus É mais sábia Que a sabedoria Humana E a fraqueza De Deus É mais forte Que a força Do homem Está vendo aí Aleluia A loucura De Deus É mais sábia Do que a sabedoria Humana E a fraqueza De Deus É mais forte Que a força Do homem Aleluia Quando nós Reconhecemos Que somos Fracos Que somos Falíveis Que não temos Forças Para lutar Deus vai fazer A obra Em nosso coração Deus vai fazer Algo tremendo Aleluia Nós temos Que ter certeza De que Nós temos O Espírito Santo Para nos ajudar Naqueles momentos Que a gente Não consegue Nem orar Aquele momento Que você Não consegue Nem expressar O que você Está sentindo Veja Romanos 8 26 Da mesma forma O Espírito Nos ajuda Em nossa fraqueza Pois não sabemos Como orar Mas o próprio Espírito Intercede por nós Com gemidos Inexprimíveis Vamos orar agora Que você possa Ter a certeza Que os seus gemidos Vai mover O coração De Deus Que o Senhor Vai fazer Algo extraordinário Na sua vida Deus ama Aquele que Reconhece A sua fraqueza Deus ama Aquele que Sabe Que não tem Forças Mas sabe Também Que o seu Deus Tem força Aleluia Chegou a hora Da nossa oração Chegou a hora De dizermos Adeus Pai Aqui estamos Nós Deus Diante de ti Com as nossas falhas Com as nossas fraquezas Com a nossa Pequenês Mas nós queremos A vitória A vitória do teu povo Dá teu povo Deus sabedoria Coragem Fé Esperança Para continuar lutando Deus E acreditando Na vitória Que vem do Senhor Aleluia Obrigado 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 Pelas muitas Vezes Que queremos Fraquejar E o Senhor Nos fortalece Nos mostra Os caminhos A serem seguidos Nos sustenta Deus As muitas Vezes Que sentimos A tua mão Forte Nos sustentando Nos amparando Nos dando razão Para sorrir Para ser feliz Aleluia Pazinho Querido Deus amado Nós louvamos O teu nome E agradecemos Pai Obrigado Obrigado Por nos compreender Obrigado Por tudo E louvado Seja Teu santo Sagrado E poderosíssimo Nome Em nome de Jesus Amém queridos Muito obrigado A gente se encontra Daqui a pouquinho No culto do ar Meus amados Fiquem na paz Deus abençoe a todos Até daqui a pouco Com a permissão De Jesus Cristo Inscreva-se no canal E deixe o seu pedido De oração Deus abençoe A sua vida Tempo de amar Espirito Santo De um Amém Ómer cual Tienes